Esse aqui é o estojão da DAC, que vem com dois aerógrafos, excepcional para quem está querendo já começar de cabeça mesmo na aerografia. Vem com dois aerógrafos excepcionais, esse aqui é o 185 para fazer detalhes, então assim, a parte de pulverização tem 0,25, tem regulador de pressão, realmente para detalhe, melhor do que esse aqui, econômico, que economiza tinta com esse copinho, excepcional esse aqui para detalhe. E para maiores coberturas, você tem esse outro modelo, que é o 128, tem aqui o fim de curso, os dois são dupla ação, os dois vêm com o adaptador, existe esse kit de mangueira aqui para você ligar direto no aerógrafo, aqui, então o adaptador que vem para os dois, é esse aqui que é um adaptador excepcional, ele você vai colocar ele na mangueira e ele cabe nos compressores maiores, porque muitos compressores de aerografia só suportam esse, essa rosca menor que é um oitavo, essa aqui já é um quarto, então você pode ligar em compressores maiores, que você às vezes já tem na sua oficina, na sua casa. Já vindo a mangueira e já acoplando direto o seu compressor, fica bem mais fácil, você não tem que sair aí depois de comprar o aerógrafo tentando fazer adaptações, mas chega tudo prontinho para você começar a trabalhar. Então, esse aqui é para maiores coberturas, aquele para detalhes. Olha só isso daqui, gente, copinho por sucção, facinho de encaixar por pressão, você encaixa o copo, faz coberturas de verniz, de fundo e até desenho também, tá? Se o desenho permitir, dá para usar esse aqui para desenhar, muito interessante, mas o propósito do kit é você ter aerógrafos para fazer o seu trabalho completo sem precisar ficar passando a perda aí, porque um aerógrafo não faz cobertura e o outro não faz detalhe. Aqui você vai ter tudo e já pode começar a ir praticamente profissional no seu plano aí, no seu projeto. Aqui tem kit com agulha 020 e outra 020 aqui também, para você colocar nos aerógrafos, trocar os nós. Aqui tem um nozzlezinho que vem 020, então esse aqui vem 025, 030 e tem a opção aqui do 020 e o nozzle 020 também, para você achar a melhor calibragem que te agrada aí e conseguir ter um kit, como eu falei, praticamente profissional que vai atender tudo que você precisar. Aqui um conta-gotas, os adaptadores, a chavezinha de aperto do nozzle e é isso aí. Esse kit é excepcional para quem já quer dar um passo à frente, em vez de ficar comprando vários aerógrafos e fazendo aquela parafernália na sua oficina, você já compra um negócio bonitinho, arrumadinho, que vai te atender e você não vai precisar ter praticamente mais nada, só o compressor mesmo.